E aí, tudo tranquilo? Vinícius Cardoso, do Mundo dos Bancos, para mais um vídeo. Como funciona uma conta poupança no Santander? Gente, a conta poupança é apenas uma conta para fazer investimento, onde não vai ter tarifa. Inclusive, uma conta poupança, você também consegue utilizar ela por Pix, você pode fazer Pix na conta, você vai poder fazer depósitos e saques normalmente, ela não tem tarifa, então a maioria das pessoas acabam querendo ter essa conta. Mas tem que pensar que uma conta poupança, você não consegue fazer empréstimos, financiamentos, também não consegue ter cartão de crédito, nem nada. Ela é específica para guardar dinheiro, onde você vai deixar o seu dinheiro e ele vai estar rendendo apenas isso. Você consegue fazer movimentação normal, mas você não vai conseguir criar um histórico de relacionamento com o banco. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, valeu! E até o próximo, valeu!